Yo, consistão! Bem-vindos a mais um episódio de replays dos meus inscritos, que foram passados no meu Discord. Algumas partidas de R.U. e U.U. hoje, então sem o Random Battle dessa vez, mas não faz mal. Vai ter o Random Battle na próxima vez, com certeza. Começamos com essa partida do Tsuk contra o Piperito. Ele começa com o Flamengo e não gostou. Só que o oponente não gostou também, também troca. Agora eles trocam pedras e o Palocentro troca no Sasmitoss do Blitzen. Então ele preveu que o oponente iria trocar aqui, o que claramente ele preveu corretamente. Ele vai pro Palocentro pra poder bloquear o Spin do Colossal. Bem previsível. Vai pro Closher aqui. Mas aí o oponente vai pro Closher, o que com certeza não era o que o Tsuk queria. Talvez ele... Eu não sei bem o que ele queria, entretanto. Talvez o Palocentro também. Eu não sei o que ele esperava que o oponente iria fazer. Talvez de volta pro... Não, ele tava com o Colossal antes. Enfim, eu não sei. Ele vai pro Closher, o que o Tsuk não gostou. Então foi obrigado aí pro Blitzen. Crítico, mas claramente choice packs. Ele vai pro Roromon. Aliás, Roromon. No South Boyle. Mas ele volta então pro Closher, esperando que Outer Sphere vai tirar o bastante. Enquanto o Tsuk vai pro Flamingo. Que usa Close Combat e ele é Scrap, mas com o dano que ele causou e mais o capacete. Teria sido melhor se ele não fosse Scrap e ele não tivesse acertado o Palocentro, que se cura tranquilamente. Enquanto o Weavall, que volta pro Palocentro de um Double. Enquanto o Colossal. Aqui ele vai pro Roromon Moe, prevendo o Earth Power. E o Earth Power é usado. Provavelmente o... Tsuk achou que o Roromon não iria entrar, porque o oponente não foi pro Roromon. Na outra vez, né? Que ele foi pra Blitzen. Aqui ele vai pro Toxtrist, no Volt Switch. Pro Colossal. Volt Switch de novo. Indo pro Palocentro pra poder bloquear o Spin. Só que então não teve Spin pra ser bloqueado. Ele coloca Spikes, o que deixa a situação muito pior. Ele vai pro Clotso no Shadow Ball. O que deixa o Clotso a um passo de morrer. Vai pra Blitzen no Dark Pulse, tira 0%. E ele vai pro Falinski no Seismic Toss aqui, né? Obviamente a Blitzen troca pro Palocentro, mas então o Falinski vai pra Sub. O que definitivamente é um ataque... Engraçado pra colocar no Falinski. O oponente tenta flintear o Palocentro até a morte, mas não é bem sucedido. E ele vai pro Colossal aqui, basicamente sacando ele. Shadow Ball não tira nada, mas então o Tsuk vai pro Earth Power logo em seguida. Pra impedir o Rapid Spin dele e mais Spikes. Ele vai pro Clotso, só que o Tsuk ainda tem a Blitzen. E a Auras Fira não tira o bastante mesmo, com 2 hits. Ele até usa o Soft Boyle aqui, o que é meio perigoso, né? Por causa de um crítico, talvez. Só que não acontece. Ele só espama o Soft Boyle aqui. O oponente vai pro Falinski. Enquanto ele faz um Double pro Palocentro. Não é bem um Double, porque ele usa o Soft Boyle antes. Mas ele faz um Switch forçado. Pro Palocentro. O que faz sentido, já que o Clotso tava preso no Auras Fira. Mas ele dá o Falinski. O que é melhor ainda. Significa que a Blitz está bem livre pra fazer o que quiser. Ele vai pro Weeval pra poder teratalizar. E usar Ice Spinner aqui, se não tiver errado. Exatamente, exatamente. Agora o Flamingo entra. E aqui o Tsuk faz uma boa jogada. Ele testa pra ver se o Weeval do oponente é Choice. Porque ele perdeu dano, então ele não é a Bottas. E ele não é a Life Orb também. Só que ele não é Choice. Ele pode e foi pra Ice Shard. Então ele foi pro Weeval pra poder tancar o Ice Shard. O Palocentro entra no Night Slash. Não tira nada. Só que o Weeval do Tsuk não é também é Choice. Ele é Bottas. Então ele pode usar a Source Dense aqui. E destruir com o Night Slash. Com o crítico que talvez tenha importado. Eu não sei. O oponente vai pro Weeval. Talvez seja um empate de velocidade. Mas é um empate de velocidade que o Tsuk vence. E claro, como o Weeval do oponente não era mais Dark Type. O Night Slash moeu ele. Apesar de que eu acho que ele iria ter sido moído de qualquer maneira. O oponente vai pro Rotom. Ice Shard. E aqui eu acho que o Tsuk fez meio que... Uma jogada pra poder tirar sarro do oponente. Porque ele foi pro Cloth. Não é por motivo nenhum. Podia só ter usado Ice Shard. Mas ele volta pro Weeval agora. Pra poder então usar Ice Shard. Pra poder vencer. E conseguir muitos pontos em R.U. Tipo, 35 pontos em uma partida só. Quando você tá em meio no tier. Tipo, no meio da letter. É algo pra se comemorar. É meio raro. Vamos agora pra uma partida de Yu Yu. Com o... Blá blá blá. Tipo, que bom que os meus inscritos têm uma ótima criatividade pra nomes. Eles fazem nomes tão bons quanto o meu. Ele vai pro Glimora Jr. E deixa o Glimora Jr. morrer com um ataque só do Gerardus. Pra poder colocar o T-Spike no campo. Ele vai então pro Scyther. É o raro Scyther lento. Que é hilário de se ver. Ele vence esse 1v1. A não ser que ele sofra um flint aqui. Ah, que pena. Sendo assim, ele vai pro Taloflame. Com a chance de poder ativar o Flame Body. E acontece. O Gerardus é queimado. O que deixa ele bem menos... Perigoso. Usa U-Turn. Troca pro Slow King. Sem problema nenhum. E o oponente não tem nenhuma intenção de trocar o Gerardus. Pelo visto. Ele vê o Slow King na frente dele. E só usa Earthquake. Ele não tá dando a mínima aqui. Pode matar o Gerardus. Eu não quero prever nada. Só quero clicar botões aqui. Ele vai pro Low Kicks. Enquanto o Zblabba vai pro Taloflame. Ele não pode queimar o Low Kicks. Porque ele já tá envenenado. Ao invés de usar o Rooster. Ele só clica Flarebleed. Sem dar a mínima também. Tipo. Onde é que tá a longevidade dos pokémons aqui? O Earthworm sobrevive. Só que isso é bom na verdade. Porque dá pro Donphan a chance perfeita de entrar no campo. E fazer um Double. Contra o Grafaya. Por alguma razão o Grafaya troca aqui. O que é estranho. Porque ele sempre tem Knock Off. Então ele podia usar um Knock Off aqui. Eu acho que ele ficou com medo de ser T-Packs. E morrer com um ataque só. Mas ele era Calm Mind. Então ele definitivamente deveria ter ficado com o Grafaya no campo. Ele terá Taliesis pra virar Monofire. Pra não sofrer dano super efetivo com o Sucker Punch. Tá super rápido agora. E usa Armor Cannon. Agora nem mesmo o Grafaya pode superar em velocidade o Armor Rogue. O oponente vai pro Kilo. E aqui ele vai pro Calm Mind por algum motivo. E sobrevive. E o oponente perde pro Inatividade. Eu tenho quase certeza que esse Calm Mind foi só pra fazer um Flex no oponente. Ele podia só ter atacado com o Armor Cannon. Mas ele decidiu o que ele queria. Porque ele queria usar Calm Mind de novo. E eu sei como é que é. Eu sei quando você quer fazer aquela jogada só pra humilhar. Então eu não julgo. E boa vitória. Vamos agora para a terceira e última partida. Que os meus inscritos mandaram. Com o Caruso. Enfrentando o Josh Hass Drown. Ok. Ótimo nome. Vai pro Toad's Crew primeiro. E aí eu penso. Spore. Mas aí o Tinkerton usa Fake Out. Tudo bem. Ele não pode fazer isso de novo. Tinkerton usa Knock Off. Então eu penso. Spore com certeza. Tunt. Ok cara. Você tá viajando aqui. Tunt ao invés de Spore. E aí você vai pro Noivern. Depois do Tunt. Tipo. Seu Pokémon que é fraco. Contra Fairy. E eu não tô entendendo. Bem a lógica das jogadas. Mas tudo bem. Ele vai pro Glade. Contra o Lomomola. O Glade é Life Orb. E claro. Como a Lomomola perdeu o Toxic. E perdeu o Scout. A Lomomola é um dos Pokémon mais passivos do mundo. Nesse momento. Existe poucos Pokémon mais passivos do que a Lomomola. Ele usa Swords Dance com o Glade. O Lomomola fica e morre dignamente. Pra um Sacred Sword. O oponente vai pro Tinkerton. E aqui o Caruso não se... Ele não se importa com a possibilidade. Do Tinkerton ser rápido. E usar Play Rough. Ele só usa Drain Punch mesmo. Inclusive. Sacred Sword e Drain Punch. No mesmo. Moveset. É bem meta também. Recupera o HP. É perdido pelo Life Orb. O oponente vai pro Bar Scuda. E. Inexplicavelmente. O oponente clica Close Calmness aqui. Ao invés de Liquidation. O que definitivamente não foi a jogada correta. Como vocês podem perceber. E Sacred Sword mata o Bar Scuda também. E aqui eu penso. Bom. O oponente pode agora ir pro Ditto. E meio que ganhar né. Tipo. Eu não sei qual é o próximo movimento do Glade. Talvez. Sei lá. Leaf Blade. Assim. Mas eu suponho que ele tem um movimento. Que causa dano. E que não é. Fighting. Pra poder derrotar o Mimikyu. Mas aqui o oponente só. Desiste. Tipo. Um Ditto. Que eu suponho que era Scarf. Com um Plus 2 Glade. Bem aqui na frente dele. E você só vai desistir mesmo. Desse jeito. Sério mesmo. Beleza né. Provavelmente o Karuza ainda venceria com o Mimikyu. Então. É. Low Ladder. Na sua maior essência. E você só vai desistir mesmo.